O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamando que o Senhor esteja convosco. Informação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entrem em minha casa. Diz em uma só palavra o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldado sobre minhas ordens. Eu digo a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Em verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que tem a cura muito bonita que Jesus faz do empregado de um oficial romano, né? E ele diz aquela frase famosa, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizia uma palavra e serei salvo. Que a gente diz lá antes de receber a Santa Comunhão na Santa Missa, né? Então é assim, o empregado estava na casa do oficial, Jesus ia curar. Aí o oficial, não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, né? Não precisa. Basta o Senhor dizer uma palavra de longe, que o meu empregado lá longe já fica curado. Porque eu sou oficial romano e digam os soldadinhos, meus subordinados, faz isso, vai lá, vem. E eles obedecem. Imagina a palavra do Senhor. Se o Senhor falar, é o poder da palavra. Então a mensagem de hoje é a fé do oficial, muito bonita pela palavra de Deus. Então é prestar atenção, tomar posse da palavra de Deus. Quando a gente escuta o Santo Evangelho, a homilia de um sacerdote na missa. Quando a gente lê, medita a palavra de Deus, escuta, assim por diante, vive a palavra. Tomar posse da palavra de Deus, que a palavra de Deus tem poder. Que cura, conversão, libertação, exorcismo e renovação da nossa vida. Então aprender a tomar posse da palavra que a gente escuta, lê e medita, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Põe a intercessão de São Fê Galvão. Então abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E de impasse eu vos acompanhe. Bom dia com quem, Galvão!